Fala galera, aqui é o Atos e um novo mob que foi adicionado na nova atualização 1.16 do Minecraft é o Strider ou Lavagant E galera, já deixa o like porque o Strider é um mob muito bom, muito bom mesmo E sem dúvidas, esse é um dos melhores mobs que foram adicionados E por ser uma criatura nova, tem coisas que a maioria das pessoas ainda não sabe sobre ele A primeira coisa que muitas pessoas não sabem é que o Strider não tem dano de queda na lava Vocês podem cair de qualquer altura com ele na lava que a vida dele vai continuar cheia E isso vale para vocês também que estiverem no modo Survival Vocês não vão levar dano de queda se estiverem montados em cima de um Strider E um mob muito raro que já aparecia há muito tempo no Minecraft era o esqueleto montado numa aranha E a chance disso aqui aparecer é muito raro, muito raro mesmo Deixa aí nos comentários se vocês já viram um esqueleto montado numa aranha Mas o que muita gente não sabe é que pode aparecer um Piglin zumbi O antigo Zombie Pigman montado em cima de um Strider Olha isso! E o melhor de tudo é que ele já vem com sela Olha aqui a sela Então se vocês matarem esse Piglin aqui em cima Vocês podem ficar com esse Strider já com a sela e levar ele para vocês Olha só que coisa boa O problema é que é muito raro aparecer um Strider com um Piglin montado em cima Para vocês terem uma ideia Eu fui pegando os ovos de Strider E fui fazendo eles nascerem E eu tive que fazer... Olha só, nasceu outro! Nasceu outro, até que não é tão raro assim Ou é, porque em toda essa quantidade aqui de Striders que eu fiz nascer Só apareceram esses dois Piglins montados em Strider Ou Lavagante Não sei se vocês preferem a tradução E olha só o que acabou de acontecer O Strider veio aqui embaixo E como o Piglin não cabia aqui, ele morreu E o mesmo aconteceu para esse aqui Ah, e uma coisa legal do Strider é que ele sobe em cima de outros mobs Então olha só Um fica empilhado em cima do outro E aqui para mostrar para vocês Eu vou matar esse Piglin E pegar o Strider para mim Beleza, peguei o Strider para mim E agora ele é meu E eu não preciso gastar uma cela Porque esse aqui já nasceu com a cela E antes eu já dei um pequeno spoiler Do que é a próxima curiosidade sobre o Lavagante Ou Strider É que ele pode subir em cima de outros mobs Como se fosse um degrau Olha só Deixa esse Zoglin subir E vamos subir em cima dele Ué, não está indo Galera, eu acho que isso foi corrigido Sim, isso foi corrigido Ah, que pena Então, teve uma atualização recente que corrigiu isso Mas logo que os Striders foram adicionados Eles podiam subir em cima de outros mobs Como se fosse um bloco normal Então a gente podia pegar o Strider e subir aqui em cima desse Piglin Mas infelizmente isso foi corrigido E vamos assistir essa briga aqui Eu acho que o Piglin vai levar a pior Morreu Sério, esses Hoglins são muito fortes Não ataquem eles jamais Vocês têm que estar muito preparados para atacar os Hoglins E agora eu fiz esse pequeno obstáculo aqui de Lava Para a gente fazer um teste Será que o Strider vai conseguir subir isso aqui? Ai, 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 não! Não! Galera, o Strider consegue subir Deixa eu trocar aqui Para eu não morrer O Strider, ele consegue subir Olha só Ele sobe sem problemas O problema é que nós levamos dano de fogo Isso quer dizer que os Striders conseguem subir por obstáculos de Lava Essas quedas de Lava o Strider consegue subir tranquilamente O problema é que nós continuamos levando dano de fogo Isso porque provavelmente os nossos pés acabam encostando na Lava Olha ali E ai a gente fica queimando e leva dano de fogo Então sim Vocês podem usar um Strider para subir obstáculos de Lava Mas cuidado Que se uma parte do corpo de vocês encostar na Lava Vocês vão levar dano igual Vamos agora tentar subir aqui E ver até onde é que a gente chega E vamos ver se a gente consegue chegar Olha só É, esse que é o problema Quando a gente troca de nível Bem aqui Os nossos pés encostam na Lava E a gente acaba levando dano de fogo Então acaba acontecendo que o Strider consegue subir os obstáculos de Lava Mas a gente não Olha, cada vez que eu venho para esse novo Nether Eu me impressiono como está bonito isso aqui E agora eu descobri que aparecem fósseis no Nether Isso aqui são blocos de fósseis Para quem não sabe Sempre já foi possível encontrar fósseis no jogo E eles tem vários formatos Podem ser formatos de costelas Ou de crânio E isso era possível encontrar em minas Ou às vezes até na superfície do jogo E agora eles estão aparecendo aqui no Nether Fô fantástico isso aqui E assim O Strider ele é um animal que vive na Lava Ele não foi feito para água Então pela lógica Ele não deve gostar nem um pouco de água Vamos ver Se ele leva dano de água E como vocês podem ver O Strider morre na água Ele não pode ficar na água de jeito nenhum Isso aqui é a maior crueldade que vocês podem fazer com o Strider Ele morreu Porque estava na água E isso vai acontecer também se começar a chover Os Striders vão todos levar dano da chuva Então não é uma boa ideia trazer os Striders para o mundo normal Até porque eles não caminham rápido quando eles não estão na Lava Não vai valer a pena montar neles aqui E mesmo que os Striders estejam na Lava Eles vão continuar levando dano de chuva Então não adianta Não tem como evitar Se começar a chover Ou se um Strider cair na água Ele vai morrer Não tem nem jeito Mas olha só o que eu acabei de descobrir O Strider bebê Ele não leva dano na chuva se ele está na Lava Talvez porque ele fica meio mergulhado na Lava E aí a chuva não dá dano nele Ou talvez isso ainda vai ser corrigido numa atualização futura Ah como eu gosto dos cavalos Os cavalos são fantásticos nesse jogo Antes de ter os cavalos no Minecraft Eu ficava baixando aquele mod das criaturas Que adicionava os cavalos no jogo Só para eu poder cavalgar por aí E uma das coisas que a gente pode fazer com os cavalos É amarrar eles com uma corda E levar eles para passear com a gente E se a gente tiver uma cerca em algum lugar A gente pode até amarrar ele e ir embora fazer outra coisa O que muita gente não sabe É que a gente pode fazer a mesma coisa com o Lava Gun É só amarrar ele com a corda E levar ele para onde vocês quiserem E eu coloquei essa cerca aqui Mas aparentemente ela está pegando fogo Está meio bugada Vamos colocar a cerca um pouco mais para dentro E aí a gente vai poder amarrar o nosso Strider E ele vai ficar aí E esse é um jeito ótimo de não perder um Strider com uma cela Porque ele vai ficar amarrado aí E a gente pode ir fazer nossas coisas E ele não vai fugir Uma coisa que é muito fácil de fazer no jogo É fazer dois animais de fazenda se reproduzirem É só dar trigo para eles E eles vão se reproduzir E vão gerar um lindo filhotinho O que muita gente não sabe É que pode fazer dois Striders se reproduzirem Que nem é com um animal de fazenda Usando um desses fungos distorcidos E esse fungo distorcido pode ser achado no chão do Nether Na floresta distorcida Que é uma floresta muito parecida com essa aqui E o fungo aparece da mesma forma que esse aqui apareceu Só que a floresta tem a cor desse fungo aqui E quando vocês derem esse fungo para o Strider Eles vão começar a se reproduzir E um novo filhotinho de Strider vai nascer Então vocês podem na base de vocês no Nether Fazer tipo uma farm de Strider Para ter vários Striders disponíveis para usar nas aventuras de vocês E vale muito a pena usar os Striders para se locomover no Nether Porque grande parte dele é composto por lava E os Striders andam muito mais rápido na lava Eles andam até mais rápido do que nós andando a pé E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram Deem o like Se inscrevam no canal E ativem as notificações Para não perder nenhum vídeo incrível como esse Deixe o comentário de vocês aí embaixo E eu vou nessa Valeu Falou E até a próxima E até a próxima